A articulação internacional das esquerdas é debatida e diversas iniciativas surgiram desde o século XIX. Atualmente, em resposta à onda mundial de governos de extrema-direita, novas iniciativas de resistência têm surgido como a internacional progressista. No Brasil, partidos, movimentos e entidades do campo democrático se articulam para a criação de uma frente democrática nacional. Como se dá a articulação da resistência e de alternativas democráticas no Brasil e no mundo? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Está começando mais um Melhor e Mais Justo, que é uma parceria da Fundação Perseu Abramo e da TVT. Toda quinta-feira você nos assiste aqui na TVT. Para discutir a internacional progressista e a frente democrática nacional, além da articulação da resistência e das alternativas democráticas no Brasil e no mundo hoje, recebemos aqui Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do PT, e Isabel dos Anjos, diretora da Fundação Perseu Abramo. Bem-vindas. Vamos começar pelo tema, né? São, na verdade, dois em um. A frente nacional e a internacional progressista. São duas iniciativas importantes que estão rolando agora, em função, inclusive, dessa inflexão conservadora à direita, que é muito forte no Brasil, muito peculiar, mas que está acontecendo em várias partes do mundo. Não é, Mônica? É isso mesmo. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu acho que o assunto internacional, do cenário internacional, ele passou a fazer mais parte do cotidiano do brasileiro e da brasileira. Porque tanta coisa estranha e diferente está acontecendo no mundo, e também com uma forte influência na nossa vida, que as pessoas passaram a se ligar mais no tema. E esse tema da Internacional Progressista, que você se referiu especificamente, foi uma iniciativa muito interessante do senador Bernie Sanders, dos Estados Unidos, americano. Partido Democrata. Ele é do Partido Democrata, embora ele tenha, na verdade, ele concorreu às eleições presidenciais pelo Partido Democrata, mas ele concorre como senador, como independente. E ele se situa, vamos dizer assim, no chamado campo socialista, dentro do espectro do Partido Democrata dos Estados Unidos. Mas é uma iniciativa muito interessante, porque, além dele, também o ex-ministro das Finanças grego, Yannis Varoufakis, que também pertenceu a um partido progressista, que é o Sirisa, que governa a Grécia, eles tomaram a iniciativa de criar essa Internacional Progressista, que, na verdade, ainda não está exatamente criada, mas é um movimento de lideranças, de personalidades, de artistas, de partidos políticos, movimentos sociais, preocupados com o avanço do conservadorismo no mundo, com a extrema-direita, mas também com o avanço da crise econômica mundial e a sua repercussão na vida das pessoas, da maioria das pessoas. Por quê? Porque essa crise econômica mundial, que estourou em 2008, mas que só vem piorando e que também já vinha sendo gestada há muitos anos, empobreceu a humanidade. Empobreceu, flexibilizou direitos, diminuiu empregos, cortou direitos sociais. Agora, Mônica, empobreceu a maior parte da população mundial, a população trabalhadora, mas enriqueceu uma parcela pequenininha que concentra. Aliás, muito menos do que 1% da população mundial detém milhões e milhões e milhões de dólares, reais, euros, o que se queira chamar. Então, são duas faces da mesma moeda. A face econômica, que é dessa precarização geral, do empobrecimento, da volta da fome em países que já tinham superado, como é o nosso caso. Mas a outra face desse processo econômico em que muito poucos enriquecem muito, têm muito dinheiro e a maioria esmagadora da humanidade cada vez é obrigada a viver com menos, a outra face disso é a necessidade de governos e perspectivas de extrema direita, conservadores e autoritários. Porque para manter um processo econômico onde as pessoas cada vez mais ficam mais pobres e com menos direitos, você vai acabar precisando sempre de governos autoritários e de uma extrema direita no poder. Nesse sentido, então, a Internacional Progressista é um movimento interessante porque busca juntar as duas coisas e vem se somar a outras grandes e interessantes iniciativas que tem no mundo. Então, são duas faces da mesma moeda. Quer dizer, a crise econômica e o neoliberalismo acentuado e essa globalização financeira cada vez maior poder do sistema financeiro que empobrece as pessoas vai necessitar governos autoritários de extrema direita para poder continuar isso, esse processo. Por isso que esses movimentos progressistas, democráticos, de pessoas, de personalidades, partidos políticos, movimentos são essenciais para o futuro da humanidade. Porque, senão, o que vai acontecer conosco? E o meio ambiente, a terra e tudo mais. Isabel, entra na conversa. Eu vou pedir aqui, então, já que a gente fez um dois em um, quer dizer, a Frente Democrática Nacional e a Internacional Progressista, vou pedir para você falar um pouco da Frente Nacional. A gente tem iniciativas, a Frente Brasil Popular, o Povo Sem Medo, a Frente Povo Sem Medo, mas houve, depois das eleições, ou durante mesmo, durante esse ano, essa ideia de você criar uma frente, inclusive parlamentar, etc. E ela está tentando se construir com problemas, com dificuldades ainda para ser articulada. Como é que você contasse um pouco em que pé está isso? Como é que você vê? Sim, obrigada pelo convite. É uma satisfação participar do programa da TVT. A Mônica, companheira de longa data, que recentemente esteve à frente também de uma atividade importante do Diálogo Internacional, que foi tanto o Foro de São Paulo como a Conferência Internacional organizada em parceria com a Fundação Percil Abram. Com relação a essa situação da frente, é importante destacar, antes de falarmos da frente propriamente dita, esse cenário em que se configura o avanço da extrema-direita pós as eleições. Então, durante o período eleitoral, nós podemos observar essa agregação das forças do campo progressista, especialmente no segundo turno, Mônica, em torno da figura de Fernando Haddad e da proposta de esquerda no Brasil, junto a Manuela Dávila também. Então, as iniciativas de luta pela democracia, elas vêm desde o período do golpe, nesses últimos tempos, mas também se intensificam nesse momento em que a sociedade brasileira se depara com o avanço da extrema-direita e com uma pauta antissocial, antes direito do povo e uma pauta política que dialoga muito mais com a lógica do imperialismo, com uma distorção do socialismo, do que com a questão da soberania nacional que foi tão debatida e tem sido buscada com tanto empenho nos últimos anos. Então, essa configuração da frente, das iniciativas, ela ocorre nesse momento de luta pela democracia. E aí se destaca o trabalho que tem sido desenvolvido pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povos Têm Medo, ao agregar em torno do tema da democracia, em torno da luta por direitos, os diversos segmentos. E neles podemos destacar a questão dos artistas, da cultura como um mecanismo de resistência, especialmente no nosso país, que tem uma diversidade regional enorme e uma dimensão continental. A questão territorial e cultural tem um peso, sobretudo no que se refere às articulações nos estados e nas regiões brasileiras. Nós somos uma síntese de muitas manifestações, somos uma síntese de diversas formas de elaboração e de convivência democrática. Então, é preciso ressaltar esse aspecto da nossa sociedade. Além disso, também com os segmentos organizados. E aí destacamos a questão dos partidos, do campo de esquerda, de centro-esquerda. Nesse momento, se faz mais do que necessário, para além das nossas divergências, mas aquilo que nos unifica enquanto um campo democrático. Essa é uma questão central ao pensarmos qualquer iniciativa que diga respeito às frentes. Além disso, a participação dos artistas, dos movimentos sociais, dos novos ativistas, dos novos movimentos. Dos estudantes também. Dos estudantes que tiveram um papel fundamental. Basta lembrarmos da luta pela educação, que foi anterior às eleições, e que os estudantes, especialmente os secundaristas, levantaram essa pauta, tornaram pública a situação das universidades no Brasil e do debate sobre elas, e os próprios secundaristas nesse trabalho. A questão também da luta com relação à previdência social e às pautas sociais no Brasil. Ela vem, nesse momento, dialogando com o momento da eleição, mas também fazendo essa reivindicação. Então, uma frente hoje, ela é uma frente que dialoga com os diversos desafios de fortalecimento da democracia. Seja o desafio internacional desse avanço da extrema-direita, e isso é muito claro, isso fica evidente, quando nós vamos tratar da questão dos nossos países vizinhos e vamos tratar dos países também que estão lidando com essa questão. recentemente, a Conferência Internacional demonstra isso com muita força, não é, Mônica? Como pudemos perceber. E também dessa questão nacional, no que se refere a essa junção de forças, de intenção em defesa da democracia. Agora, no nível, em nível nacional, por que é tão difícil? Porque a gente tem uma série de iniciativas, a gente tem duas grandes frentes, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo. Você tem iniciativas parlamentares. Das frentes partidárias. Das frentes partidárias. Mas a construção de uma unidade, ainda que seja uma unidade tática, por que é tão difícil, Mônica? Mesmo em condições de ataque tão aberto que a gente está vivendo agora, né? Eu penso que construir unidade sempre foi uma coisa difícil, seja no nosso campo da esquerda, mas também no campo da direita. Então, por exemplo, nós podemos observar... No campo da direita, o dinheiro unifica, né? Muitas vezes unifica, mas você veja o que aconteceu na eleição brasileira, onde a vitória do Bolsonaro significou uma nova coalizão de direita que derrotou a coalizão anterior, que era de direita, de centro-direita, representada pelo PSDB e seus aliados. Então, também eles não conseguiram construir unidade e quase que foi essa... Os partidos identificados com esse ideário neoliberal, como, por exemplo, os tucanos, o PSDB, quase que foi uma adesão à campanha do Bolsonaro, quando não foi adesão, como foi, por exemplo, no caso do Dória, mas foi quase que um... E o caso de um... Lava as mãos, como fez o Fernando Henrique. Ou seja, do lado de lá também não se construiu unidade. Do nosso lado, eu acho que não vai ser fácil, porque tem as trajetórias, as histórias. Por exemplo, eu estava vindo para cá e estava ouvindo uma entrevista do Fernando Haddad lá nos Estados Unidos, por ocasião do lançamento da Internacional Progressista, que ele foi convidado. E um brasileiro que estava lá, eu nem sei quem é, perguntou para ele, Ah, mas por que vocês não apoiaram o Ciro? O Ciro tinha melhores condições de derrotar o Bolsonaro. Por que o PT sempre tem que estar na cabeça, na liderança? E o Haddad respondeu assim, Bom, mas no primeiro turno, nós tivemos 31 milhões de votos, o Ciro teve 12. Se fosse o contrário, certamente, eu da minha parte, dizia ele como candidato que não foi para o segundo turno, o apoiaria. Então, tem as trajetórias, as histórias que dificultam. Mas eu acho que a luta e a necessidade, e a luta e a compreensão de que os valores que a gente defende são valores superiores às nossas diferenças, vão acabar por nos unificar. Mesmo essa Internacional Progressista, ela foi um movimento criado pelo Bernie Sanders e pelo Varoufakis, é um movimento que ainda não se consolidou, mas que também é uma novidade. Mas nós temos a Aliança Progressista, composta pela social-democracia. Aqui, no caso latino-americano, temos o Foro de São Paulo, que reúne esquerda, progressistas, social-democratas, socialistas, nacionalistas, que se opõem ao projeto neoliberal aqui na América Latina, que estamos reunidos no Foro de São Paulo, onde também a gente faz um grande esforço de unidade. Mas a Isabel falou uma coisa muito importante, que em torno das questões concretas, seja na nossa luta como nosso partido, dos direitos do povo, nós vamos nos unir, seja dos direitos civis, políticos e pelas liberdades democráticas, que era o que ela estava mencionando. Isso daí vai quase que ser um estímulo detonador dessa unidade. Aliás, já está sendo. E é importante, Mônica, destacar que unidade não significa homogeneidade. Isso. Quando nós estamos falando de unidade, nós estamos chamando a atenção para que, sendo diversos em nossos posicionamentos, com propostas distintas, existem elementos comuns que nos permitem articular em torno dessa pauta. Então, por exemplo, das iniciativas que temos, podemos citar a Frente Brasil Popular, que já realizou a conferência, que já realizou seus encontros regionais, estaduais, que tem um manifesto popular, inclusive um convite a conhecer as iniciativas. Tem a Frente Povo Sem Medo, que se articula em torno de uma pauta de radicalizar a questão da democracia, do envolvimento de determinados segmentos. Na Fundação, por exemplo, teve uma iniciativa já de outro tipo, da Frente Parlamentar, da Fundação Perseu Abramo, da Frente Parlamentar, que teve uma espécie de um protocolo, de intenções a respeito de uma pauta progressista para os parlamentares, o que um campo progressista organizaria minimamente, qual seria a base fundamental dessa articulação. Podemos citar o trabalho das fundações, que é muito relevante, da Fundação dos Partidos, de pensar essa questão fundamental da democracia, de pensar uma articulação para além da questão específica dos partidos, mas o que nos unifica nesse sentido. Podemos citar outras iniciativas, que são iniciativas que nem sempre estão no formato hierarquizado ou no formato engessado, que estamos acostumados. O Partido dos Trabalhadores, a presidenta Glaze, em todos os seus diálogos anterior e no momento de eleição, demonstrou muito essa questão da importância desse campo de esquerda, dessa pactuação em torno desse projeto de nação que o Partido dos Trabalhadores trouxe à sociedade e veio fazer esse debate público. Temos iniciativas que nem sempre são nomeadas no nosso padrão. Um exemplo disso são os novos movimentos, que são movimentos mais horizontalizados, que pelos estudiosos têm sido chamados os novos ativismos, especialmente quando se refere à questão das redes. Então, há uma série de iniciativas em curso que podem convergir para uma pauta democrática, porque, em última instância, o que nós estamos disputando são os valores democráticos. O que nós estamos tratando, em essência, é de direitos do povo e da luta pelo sistema político, por uma questão econômica que está para além da percepção individual ou da percepção unitária disso. Então, quando nós chamamos atenção para esse aspecto da unidade, nós estamos fazendo um convite a criar essa sinergia entre os diversos. Porque, se fôssemos iguais e tivessem posicionamentos iguais, a gente não precisava falar de unidade. E nem de frente. E quando estamos tratando, hoje o Partido dos Trabalhadores tem essa clareza, estamos tratando de uma frente ampla pela democracia. Uma frente em que aqueles e aquelas que fazem a defesa do Estado Democrático de Direito, dos valores principais da democracia, são bem-vindos. Porque o que vivemos no Brasil, e a literatura recente sobre isso tem apontado, é uma desconstrução, um ataque brutal às bases da democracia. Então, vocês duas apontaram questões relacionadas a essa ideia da unidade na diversidade. Essa ideia de que a unidade, portanto, é tática. Você faz unidade em torno de uma pauta concreta, você vai lutar junto com aqueles que se aliam àquela pauta, independente de terem posições as mais diversas no campo conceitual, no campo ideológico e tal, mas estão do lado, digamos, ao lado da democracia, nesse momento. No entanto, nas lutas intestinas da política, a gente já vê, saindo das eleições, nem saindo, durante o segundo turno, uma posição, digamos, de confronto e de tentativa de isolamento entre forças políticas, que veio pelo Ciro Gomes, que foi um candidato derrotado no primeiro turno já. Ali, com, digamos, aquilo que ele chamou de recentemente em relação ao PT, em relação ao modo como o PT conduziu a composição das suas alianças na chapa do Lula, depois substituído pelo Haddad, com o PCdoB, com o PSB, etc. Esse tipo de querela, digamos, política, dificulta quanto e impede quanto que a gente avance para uma situação que é mais agônica para a população, muito para além das questões de nomes, de partidos e tal, a população é que está sofrendo e que precisa dessa unidade em torno de uma pauta concreta. Eu acho que você tocou numa questão chave, que é o seguinte, o próprio povo mobilizado, ou não mobilizado, mas na sua agonia, como diz você, vai nos ajudar a superar essas querelas. E eu tenho certeza que o Ciro Gomes, mesmo com essas mágoas todas, na hora em que ele percebe, porque, você vê, teve alguns debates no primeiro turno, os pouquíssimos debates de primeiro turno na nossa eleição, ele não se posicionou atacando o Fernando Haddad e o PT, ele se posicionou de uma forma nobre, discutindo a política, suas propostas e questionando o governo Temer, questionando os outros candidatos que apoiavam o governo golpista e o golpe. mas eu acredito que nós podemos confiar que a gente tem que apostar no mais nobre das pessoas, inclusive nesse momento em que vai ser evidente a necessidade da unidade. As querelas pequenas, elas podem atrapalhar, por isso a gente tem que ter muita paciência para construir unidade, compreender o ponto de vista do outro. É natural que, às vezes, aconteça isso, mas nós temos que apostar nisso. Inclusive, pelo que a Isabel falou, na defesa desses valores que fazem falta para a humanidade, que é a paz, a solidariedade, a liberdade, a liberdade, a inclusão social. Tenho certeza que, por mais que o Ciro não concorde com um monte de coisa que o PT tenha feito, ele aprovou, aprovava e aprova e está de acordo com um monte de políticas de inclusão social que o PT fez. E ele tem, inclusive, ele apoia o governador do Ceará, que é do PT. Ele é um grande apoiador do Camilo. Sim, ele e o irmão, a família. Uma questão também, Arthur, que é a que se ponderar, que a nossa, quando nós estamos tratando essa questão da unidade, nós estamos tratando num contexto pós-eleições 2018, que inaugura uma nova fase diferente do modelo que temos experimentado. Nós disputamos nessa eleição num cenário diferente dos outros. Nenhuma eleição é igual à outra, mas essa tem uma característica muito peculiar. Nós temos uma desconstrução, uma tentativa de desconstrução do campo de esquerda. Então, a criminalização, a ofensiva contra, especialmente, o Partido dos Trabalhadores, não vem só da eleição. Basta observarmos qual foi o papel da mídia, como foi a postura de alguns do judiciário nos últimos tempos. Então, você tem um processo de criminalização e de tentativa de enfraquecimento de um partido que chega ao segundo turno e que recebe 47 milhões de votos. Então, não é pouco. não é isso. Então, dizer de isolamento, há que se questionar de que isolamento é esse que nós estamos falando quando a gente está tratando das eleições. Por outro lado, esse novo momento, ele também atingiu a direita. Partidos como PT e PSDB foram muito questionados nesse momento por um outro tipo de articulação que não é a articulação da democracia convencional que temos experimentado. É um outro tipo de avanço que tem sido conceituado como um avanço da extrema-direita, que é o não-diálogo no debate público, que é a ausência de veracidade e de um debate transparente, que é um discurso do político não político, um discurso da política, mas perpetuando as formas mais tradicionais e atrasadas de fazer política. É um discurso antissistema operando por dentro do sistema. Então, é preciso também, quando nós estamos falando desse cenário e estamos dizendo de A ou de B, de Ciro, de Haddad ou de outros candidatos, contextualizar onde que se deu o debate dessas ideias. O que vivemos agora, só para concluir, o que vivemos agora é posterior a isso. não há mais uma disputa de voto eminente. A disputa hoje que se tem no país é uma disputa de ideias e essas ideias estão centradas em dois polos. Um pela luta da democracia e um por formas autoritárias de governo pautado pela violência, pela diferença. A diferença principal que tem esses dois projetos, dentre as muitas que podemos destacar, é qual o valor que a democracia tem para cada uma e quais são os valores democráticos que vão reger essas condutas. Então, nesse sentido, é precipitado um pouco avaliar a postura do candidato na eleição e avaliar agora. Agora estamos num outro momento e esse outro momento, um grande desafio, ele exige dos atores sociais uma grande responsabilidade. Então, você está falando várias coisas, eu vou destacar duas que me chamam muita atenção e acho que ajudam as pessoas a entenderem isso que ele está trazendo. Uma que é o seguinte, está dizendo há um movimento claro de ultradireita que foi incensado pela direita, pela grande mídia, etc., e que acabou gerando a ultradireita, que é um movimento claramente de falsificação da política. Então, eu falsifico a política dizendo que eu sou antipolítico ou dizendo que a política é ruim. Eu nego a política para a Tanela. Eu digo a política é ruim, eu sou a antipolítica que vai combater essa política e que a política é ruim e o que emblematiza essa política ruim é o partido que esteve no poder durante os últimos 12, 13 anos, que é a esquerda, que é então a esquerda identificada com a corrupção, etc., etc. Então, isso é uma falsificação naturalmente, porque se a gente teve por dentro da política com todos os problemas do sistema político, da estrutura política do Brasil e tal, a gente teve todos os partidos, inclusive esses caras que estão se dizendo fora do sistema, estavam lá no Congresso há quase 30 anos, o presidente eleito, etc., sua família com práticas políticas as mais antigas, as mais retrógradas, assim por diante. Isso de um lado. É o caso do motorista agora. É, então, Bolsogate, já chamado popularmente de Bolsogate, que é o PC Farias do Collor de Melo, é o Queiroz do clã Bolsonaro. Então, veja, os caras fazem a mesma política que eles estavam dizendo, então tem uma falsificação, isso é uma coisa. E a outra coisa é justamente a ideia de que a unidade não passa por pessoas, porque parece que tem uma disputa de que, assim, quem vai ser o líder é o Haddad, é o Ciro? Veja, lideranças, pessoas, nomes, vão surgir, me parece, na militância e no processo da construção dessas frentes, não é isso? Exatamente, quer dizer, você não define o líder vai ser esse e está acabado. a priori. É, não dá para dizer antes. É o movimento, é a luta, são as propostas desses líderes, o que eles representam, quem eles conseguem agregar, é a ação concreta que vai construindo a liderança. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa para o que a Isabel falou, que essa eleição aqui no Brasil não foi normal, porque teve isso da falsificação, das chamadas notícias falsas e da falsificação da política. Só chamar a atenção que isso não é uma prerrogativa, vamos dizer, uma característica da nossa eleição, só no Brasil. Isso aconteceu na eleição do Trump há dois anos atrás e em outras eleições, em outros movimentos, quer dizer, a utilização da mentira, do chamado fake news, para manipular as pessoas. Em massa, a utilização em massa. A utilização em massa. O Brexit. O Brexit, uma série de outras, porque, então, isso é uma questão tão importante, já que nós estamos aqui num programa da TVT com a Fundação Perseu Abramo, num esforço sobre-humano que nós fazemos pela democratização da comunicação, é uma questão muito importante, porque é um dos pilares da democracia o direito à informação. E o direito à informação correta. E a informação plural, plural, as várias vozes sociais representadas na informação. Muito bem lembrado. Então, só esse item já nos daria matéria para um monte de ações conjuntas de todos nós. Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas você está vendo que a conversa está quente, boa e fundamental. Então, não sai daí, a gente já volta. voltamos com o melhor e mais justo que discute hoje a articulação da resistência e de alternativas democráticas no Brasil e no mundo. Aqui, Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do PT, e Isabel dos Anjos, diretora da Fundação Perseu Abramo, conversam com a gente. A gente terminou o primeiro bloco com vocês dois destacando a questão da comunicação, dessa produção de um comum por meio da informação, das relações e tal e, naturalmente, das mídias. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma mídia corporativa, uma mídia comercial que sempre trabalhou pelo lado das elites e, muitas vezes, frequentemente, quase sempre, contra ou, pelo menos, não a favor dos interesses populares. Isso de um lado. E, de outro lado, a gente ainda tem uma mídia, digamos, progressista que fica sem espaço no campo econômico e que habita as redes sociais e, por sua vez, também são habitadas, uma terra complexa, também são habitadas pela extrema direita, pelas estratégias de guerra híbrida, que a gente chama, que, pelo poder econômico, que invade as redes sociais com robôs, com bots, com compra de milhares de perfis, etc., para disseminar isso que a gente chamou no primeiro bloco de falsificação da política, para falsificar a política, para manipular a opinião pública e para gerar falsos consensos. Exatamente. Então, eu queria que a gente aprofundasse isso. Isabel, que comunicação a gente precisa construir e que, de certa maneira, como combater, não estou te pedindo tecnicamente para falar de como é que a gente combate a guerra híbrida. pode ser se você quiser falar disso também, mas no campo de como é que a gente neutraliza, do ponto de vista do discurso político, esse discurso que desvaloriza a política, que criminaliza a política, que criminaliza a dimensão popular e assim por diante. O primeiro aspecto que eu avalio, que é importante a gente destacar nesse debate, e se eu estivesse assistindo o programa também, eu me perguntaria o que é trazer novamente os elementos da disputa, de trazer esse contexto pós-eleição tão recente, o que isso tem a ver com a articulação das frentes, o que isso tem a ver com essa disputa internacional. Esse é um aspecto que eu gostaria de deixar bem nítido para quem nos acompanha. É do contexto de 2018, de pós-eleições, que se faz, mais do que nunca, necessário travarmos com o conjunto da sociedade brasileira um debate sobre a democracia, um debate em defesa da democracia. E aí entra o tema da resistência, e já vou falar a respeito da comunicação. Esse tema da resistência que nós estamos chamando a atenção é no sentido de termos formas, termos mecanismos, propostas, ações conjuntas de enfrentar esse desmonte da democracia no país. Esse sequestro. Esse sequestro. bem sacado. Quando a gente está falando de resistência, nós estamos falando dessas formas que o campo progressista, que o campo de esquerda, que os lutadores e lutadoras em defesa da democracia estão sendo desafiados a enfrentar. E a criar, a reinventar. Nós vivemos num momento que explicitou as fragilidades de uma democracia representativa e traz à tona a necessidade da participação social. É um tema que já tem sido de maneira muito vasta debatido. E, nesse contexto, a comunicação também ganhou pela conjuntura, ela ganhou também um relevo, ela teve um volume significativo dada a sua prática nas eleições de 2018. Então, para a gente, é importante destacar também que comunicação não é apenas uma forma de fazer. A comunicação, ela tem a sua natureza política. Se não tivesse, nós não teríamos um oligopólio da mídia no Brasil pautando o debate político. Não é, Mônica? Não teríamos um exemplo muito cotidiano que a gente pode trazer é como tem sido trabalhado com a população brasileira o fenômeno da violência. Nós temos, no horário de maior pico, uma cartilha que descreve de maneira minuciosa o quão violento e as formas de violência que têm sido praticadas. Com isso, não queremos negar o avanço da violência no Brasil. Isso é impossível e uma irresponsabilidade. Não se trata disso. Mas queremos destacar como esses modelos mentais, como essa narrativa, esse conjunto de ideias vai sendo trabalhado pela sociedade. E aí a comunicação ela entra nesse fazer político. Então, hoje nós temos uma forma de comunicação que chega à casa das pessoas cotidianamente e de maneira massiva. Basta você chegar em qualquer lugar que você vai ver uma televisão ligada, num canal aberto, sem regulamentação, que vai tratar o tema da violência largamente. Não é, Mônica? Não é que eles tratam do termo, eles fazem quase que uma apologia da violência, das coisas violentas que aconteceram naquele dia. E culpabilizam alguém ou alguma força. Claro. Aí basta você observar também, só para concluir mais um exemplo, o tratamento que é dado a determinados partidos em detrimento de outros. Uma notícia do PT quando é para uma desconstrução ela tem um tempo muito maior do que qualquer escândalo que envolva direito a extrema-direita no Brasil. Isso é um exemplo... Cita o nome do PT. É. Então, isso é um exemplo de como que os meios de comunicação vão operando politicamente. Qual que é o nosso desafio que é o que você perguntou há pouco? O desafio é reinventarmos as nossas formas. Primeiro, deixando muito nítida essa questão da importância política e da instrumentalização que tem sido feita com a comunicação no nosso país. Então, é necessário reformas, é necessário uma questão que está muito mais a nível macro. Do ponto de vista das questões cotidianas, nós temos hoje uma outra ferramenta que é o WhatsApp. E o WhatsApp, diferente das formas convencionais, ele opera em um ambiente privado. Então, ele opera em uma rede de confiança. Você recebe informações que você dá mais ou menos crédito de acordo com o seu emissor. Então, um desafio que nós temos também é de construir e fortalecer as redes que trabalham as informações, que divulgam. Agora, a rede começa na relação direta. Na relação direta. Porque a gente vê que, por exemplo, a força das redes evangélicas na eleição do Bolsonaro, elas começam na relação concreta, nas igrejas, nos cultos, nos pastores e tal. É na relação de confiança e desenvolvida, muitas vezes, de maneira direta, presencial, material. Que essa, esse foi uma crítica apontada pelos próprios partidos de esquerda, o PT entre eles, de que houve, de algum modo, uma espécie de distanciamento entre os partidos políticos do campo progressista e as suas bases, digamos assim. Que a gente teve, é dizer, a gente fala com eles o tempo todo, mas fala, muitas vezes, por meio dos meios virtuais, eletrônicos, enquanto, por exemplo, o campo evangélico habitou as periferias, as prisões, as escolas. Então, mas eu acho que a gente tem que... Relativizar? É, tem que relativizar. Primeiro, eu não diria que todas as igrejas evangélicas são iguais e operaram nesse... Certamente. Nessa lógica. nessa lógica. Segunda coisa que eu queria dizer é que você não... Quando você tem um empobrecimento da população e a falta de alternativas e a falta de esperança, há uma parte das igrejas evangélicas que elas oferecem um colo, vamos dizer assim, e uma explicação para aquela pessoa que está... perdeu o emprego, o filho foi assassinado, enfim, para aquela família que vive aquele drama. Quando o poder público não oferece políticas sociais e políticas de inclusão capazes de resolver essas agonias da vida concreta das pessoas, abre-se um espaço para essas, vamos dizer, para essas iniciativas. e é aí que eu acho que a ausência de Estado, ela cria a necessidade de redes alternativas onde a própria, uma parte das igrejas evangélicas funcionam e operam e cria uma relação de confiança. E muitas vezes até de dependência dessa rede de apoio. Isso, e rede de apoio, de dependência, de confiança, de credibilidade. Isso não é muito novo no Brasil. Eu me lembro, uma vez eu assisti uma palestra do Frei Beto em que ele dizia que os templos neopentecostais, eles eram totalmente abertos, eles não tinham escada para a pessoa entrar. Quando você vê uma igreja, uma tradicional igreja católica, geralmente tem uma escadinha, ele fazendo assim, inclusive, uma analogia física, arquitetônica, da ambiência. Então, também tem isso. A terceira coisa que eu acho sobre o tema dos partidos políticos e do PT em especial e suas bases, aquela famosa fala do Mano Brau lá, que tem que se reconectar com as periferias. Eu acho que é um chamado à atenção para os partidos de esquerda e para o PT e você vê que o PT se sentiu chamado à atenção. O PT prestou atenção nesse recado do Mano Brau no sentido de se reconectar e com essa reconectar com a periferia, mas que é um mundo novo. Então, você vê culturalmente, você vê movimentos, coisas autônomas. Eu me lembro, em 2013, tinha aquele rolezinho, lembra do rolezinho? Que eram meninos negros da periferia que entravam nos shoppings da alta burguesia e causavam, e causavam, como os jovens dizem, causavam medo e violência e não sei o quê. Então, nós temos que prestar atenção nisso. E isso também nos estimula e nos exige repensar as nossas formas organizativas. Talvez os nossos diretórios tenham que ser centros culturais de encontro, de troca de ideia, mais do que um local de reunião, de organização de uma eleição, de uma coisa. Tem que ser isso também, porque afinal, a gente é partido e também de disputa, né, Mônica? Porque, veja, no rolezinho, muita gente no campo da esquerda dizia assim, olha, os caras estão cedendo a um consumo fácil de shopping center, eles querem ser que nem a burguesia. Aí discrimina o movimento dos meninos. Você fala, não, eles estão lá buscando, claro, participar de uma sociedade, nós temos que disputar com eles os valores que estão colocados em jogo, em grupo ou shopping. É uma disputa de valores. A contemporaneidade, ela nos traz muito forte a questão de reinventar. Nós estamos num momento de buscas, de buscas, de interpretações da nossa realidade, de análise, se formos tratar em termos de saberes das análises acadêmicas acerca da conjuntura, dos estudos e aprofundamentos teóricos acerca da democracia no Brasil, se formos tratar do ponto de vista do saber popular, está na hora também de entender o que tem acontecido nesses espaços, nessas bases. Aprender, né? Aprender, né? Vamos lá para ensinar. Vamos lá para aprender o que mudou, né? Para dialogar, né? Esses meninos do Islã. É, só dialoga bem quem tem condição de ouvir, né? Então, é o momento também de uma escuta acerca da situação que vivenciamos e que experimentamos no cotidiano, né? Do ponto de vista institucional, é o momento também de se interpelar, de se perguntar a respeito dessa característica da democracia representativa num país em que privilegia, né? Inclusive, no processo eleitoral, pela sua estrutura, quem tem dinheiro, quem já está nos mandatos, de que representação nós estamos falando quando temos esse formato. Nesse momento, o que eu quero insistir é que é o momento de nos reinventarmos, né? Nos reinventarmos enquanto uma sociedade que luta pela sua sobrevivência. porque o que temos no Brasil são situações muito alarmantes. O Brasil voltar ao mapa da fome, as cifras de violência que temos nesse país, o aumento da violência contra as mulheres, o descaso que tem sido tratado à nossa população indígena, se olharmos para a história do nosso país, brevemente falando disso, que poderia ser um outro tema, com uma discussão muito mais ampla, mas nós vivemos hoje ainda as consequências de um país que teve um longo processo de escravidão. Então, quando nós estamos falando de comunicação, nós estamos também falando de construção de saberes, de saberes diversos. Então, por isso que eu insisto nessa importância da comunicação em seus aspectos políticos. Mas eu queria fazer aqui, Isabel, justiça ao presidente Lula. Claro. Porque eu ouvi várias vezes declarações do Lula em 2017, nas caravanas, nos sindicatos metalúrgicos, em 2013, quando houve a questão do levante de junho, e em outros vários momentos, ele dizendo assim, ele dizia para o PT, dizia assim, tem que, nós temos que conversar com a militância, nós temos que conversar com o jovem, nós temos que conversar. Eu ouvi no sindicato falar, tem que voltar para o chão da fábrica, vocês não estão mais no chão de fábrica, o que pensa o trabalhador que é a tua base hoje, grande parte deles estão nas igrejas abelcendo em porta, e não é nada contra as igrejas, mas dizer, o que eles pensam? Nós não estamos mais lá. Ele está apontando isso há bastante tempo. Eu acho que nós estamos sim, o problema, não é que a gente não está... Não está, dizer, forçado. O problema é que você, ao estar lá, tem que levar em consideração e em conta aquela realidade, aquela organização, aquela invenção. porque também tem o seguinte, a gente, o fato de a gente ter ganhado muitas eleições, eleito governadores, deputados, vereadoras também, também traz um problema que é o problema da institucionalização. Claro. E que eu nem quero chamar de problema, porque também isso é o avanço da democracia. Eu costumo dizer, o PT é um partido que nasceu lutando pela democracia e por causa da democracia. E sempre trabalhou na institucionalidade democrática. E sempre trabalhou. Isso até a direita, não é extrema-direita, boçal e tal. Reconhece, né? Reconhece. A gente vê a Miriam Leitão dizendo, olha, peraí, vocês não podem dizer que o Haddad é igual ao Bolsonaro. O PT sempre respeitou a institucionalidade. E demorou a democracia e a diversidade, gente. Que é o cara que mais respeitou a institucionalidade sendo perseguido, injustiçado, condenado sem prova e tal, foi lá se entregar na Polícia Federal quando muita gente, inclusive no exterior, dizia, sai daí, cara, esses caras não vão fazer justiça com você. Ele falou, não, eu acredito nas instituições. e um compromisso com o povo dele, com o nosso povo. Mas então, eu estava dizendo, não é que a gente não está lá, é que talvez o PT como instituição não estava dando mais atenção para aquilo que acontece lá. O modo de estar a gente precisa. é o modo, e fica só valorizando excessivamente a coisa da institucionalidade, das eleições, do vereador, do deputado, do prefeito. É importante. Da política pública, da regra. É importante, porque é através de ganhar governos e parlamentos que a gente muda as coisas. Não tem outro jeito. Tem dois jeitos de você mudar o mundo, pela política ou pela guerra. A gente optou sempre pela política e, portanto, pela democracia. mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nessas novidades. Eu gosto muito dessa palavra que a Isabel usa, tem que reinventar. E se tem um partido de esquerda, modéstia à parte, no mundo que consegue fazer isso, somos nós do PT. Eu conheço muitas experiências de partidos políticos, claro, que tem a ver com os países, com as suas histórias. E cada vez mais eu me orgulho do PT, porque aqui uma mulher negra da periferia ou lá do interior do não sei onde, ela pode se filiar no PT, participar do PT, falar no PT, ser candidata. Qualquer um, qualquer brasileiro ou brasileira que tem identidade com esses valores nossos, dentro do PT, ele chega e ele é bem-vindo, ele pode falar, ele tem direito à opinião, pode não ganhar, pode não convencer, mas dá a cidadania política. Qualquer pessoa, para entrar no PT, você não precisa da benção de ninguém, você vai lá, se filia e participa. Inclusive, as campanhas de filiação são públicas. Eu diria que a gente poderia até estender essa possibilidade a outros partidos de esquerda. No entanto, a gente tem que considerar, e acho que isso é um dado, o único partido de esquerda, de massas no Brasil, grande, é o PT. Os outros partidos de esquerda, por mais respeitáveis e importantes, são pequenos partidos, são pequenos partidos cuja capilaridade, cuja condição nacional é muito incipiente. Então, imaginar que você pode, inclusive, construir unidade sem o PT, me parece um equívoco, essa possibilidade levantada pelo Ciro Gomes, um equívoco enorme. Uma coisa é discutir com o PT, se o PT, porque é o maior, a maior força de esquerda da América Latina, etc., como partido político, se ela tem que ser sempre a cabeça, a liderança. Essa é uma discussão. Agora, tentar tirar o PT dessa... É importante a gente lembrar de uma questão que quando a gente está falando do PT, a gente pode falar de legado. A gente tem autoridade para falar de um legado de políticas públicas que transformou a história desse país. As nossas políticas públicas desenvolvidas durante os governos... Só um parêntese nisso, sem querer te interromper, já te interrompei, mas só para dizer. E talvez por isso, pelo tamanho, pela força e também pelo legado, é que a gente, nessa eleição de 2018, embora com a inflexão da ultradireita, etc., mas assim, enquanto os partidos, mesmo os de esquerda e os de centro ou de direita, derreteram, o PT se manteve como a maior força política no parlamento, fez grande parte, fez vários governadores, etc., depois de três anos, quatro anos, de destruição pela agredibilidade. Cotidiana. Cotidiana, quer dizer, olha a resiliência dessa força política. É, porque ela não é uma resiliência de pessoas. Ela, como diz o Lula, eu sou uma ideia, quando o Lula diz, eu sou uma ideia. A ideia de que o povo pode. O povo pode e que é possível. O povo pode, e que é possível melhorar a vida, etc., etc. Uma coisa que me chama muito a atenção é quando você diz nós somos os maiores e o PT teve 47 milhões de votos, também nos traz a responsabilidade da humildade. É, não, ser o maior, uma única parte de mais, não é ser o melhor, não é acertar sempre, não é estar... Nós temos um monte de erro, nós, tinha coisa que a gente podia ter feito diferente, algumas questões com relação, por exemplo, a reformas do Estado, talvez a gente tivesse que ter sido mais transparente, mais ousado. Então, não é que nós somos maravilhosos, nós temos muitos erros e reconhecemos os nossos erros. Mas, também tem o seguinte, quem é maior ou tem, vamos dizer, como nós somos em termos de votação, também tem mais responsabilidade de construção da unidade, De número de filiados, de militância... Mas, também nós temos mais responsabilidade. Quem é o maior tem essa, quem é a maioria tem a responsabilidade de construir essa unidade. E ao PT cabe essa tarefa, sem dúvida. Por isso, tem muita imunidade, paciência... E liderar é isso, Liderar não é impor para alguns o que é certo e o que é errado, mas é construir uma ideia que incorpore aqueles que pensam diferente, os que estão em posições diferentes. Exatamente a responsabilidade que o PT tem com esse país, pelo seu tamanho, pelos desafios que foram postos, pela história do próprio partido, pelo que cria o Partido dos Trabalhadores e pelo legado que o Partido dos Trabalhadores teve ao governar esse país, é, mais do que nunca, esse convite e esse empenho do conjunto do partido em construir uma frente ampla, uma frente democrática, que possa agregar a essa questão da democracia, hoje, de fato, uma capacidade de resistir. Porque, também, nós precisamos considerar que, quando nós falamos de frente, quando qualquer um do campo de esquerda fala da frente, nós estamos falando, também, de buscar esses mecanismos de resistência na diversidade. Então, não é algo de imediato. A luta dos direitos, a luta que nós estamos travando para a manutenção dos direitos sociais, daqui a pouco, dos direitos políticos e civis, é uma luta histórica. Então, também temos que ter essa responsabilidade de uma convergência dessa unidade para uma batalha que não será uma batalha tão imediata. Nós não estamos falando de um período recente, nós estamos falando de um enfrentamento de questões que estão postas no cenário internacional e já vêm sinalizando. Recentemente, a Fundação, em parceria com a Secretaria Nacional do PT, a Secretaria Internacional e o PT, realizou, aqui em São Paulo, a Conferência Internacional pela Democracia. E era nítido, em todas as falas dos nossos convidados internacionais, era nítida a preocupação com a situação do Brasil. Porque o Brasil, ele tem uma importância mundial muito grande. Foi o Brasil, através das ações internacionais, uma política externa altiva e ativa, que realizou uma mudança na geografia política mundial. Além dessa questão interna de dizer o povo pode, o Brasil ousou dizer para fora. Mundialmente, esse povo, esse grande povo, também pode. Então, também tem um custo disso nessa disputa internacional. E disputar ideias, disputar valores é sempre um desafio. Porque a gente tem a ordem do dia, a vida e a morte de alguns, e, ao mesmo tempo, nós temos de alguns, muitos, nesse país. Nós temos a vida e a morte de muitos, de ditos alguns, que é esse termo que se usa quando vai quantificá-los. E, ao mesmo tempo, também nós temos o sonho e a utopia. E é nessas duas pernas que nós caminhamos. Agora, vocês apontam, nosso tempo está acabando, quero dar a palavra ainda à Mônica, vocês apontam essa ideia de que o PT, por ser um partido grande, e aí não é melhor ou pior do que outros partidos de esquerda, mas por ser um partido grande, por ter uma história de ter, produzir governos, bancadas grandes, governos municipais, estaduais, federal e bancadas grandes nos legislativos dos vários níveis e tal, ele tem uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade que passa, pelo que vocês estão dizendo, por uma dimensão, de que se ele é grande ele vai ter um peso nessa composição, mas que ele não pode, por ser grande, por ser o maior partido, querer necessariamente ter um mando da composição, seja da pauta, seja da organização, seja da condução desse processo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ser hegemonista, não achar que todo mundo o tempo todo vai ter que necessariamente concordar com o que a gente pensa. E, por outro lado, também, nós não podemos, e eu tenho certeza que isso não vai acontecer, abrir mão das nossas pautas do que nós representamos. Então, há coisas, por exemplo, reforma da Previdência, nós vamos lutar contra a reforma da Previdência proposta pelos golpistas e agora pelo governo Bolsonaro. Por quê? Porque é para prejudicar o povo e enriquecer os bancos. Pode ter gente na frente democrática que acha que não é bem assim, que dá para compor. Dá para compor. Tudo bem, não tem problema, mas nós, nós somos contra e vamos defender. Há uma base para a população, né? Tem uma base? Não, nós vamos lutar. Por isso que eu acho que ficou muito bem imposto na Resolução do Diretor Nacional que nós temos que criar um movimento democrático, pela democracia no Brasil. E, dentro desse movimento, nós temos pautas em conjunto e temos pautas onde cada um vai defender o que acredita mais a representação do seu segmento. E, por exemplo, o tema trabalhista, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, um montão de coisa, talvez não faça parte do conjunto das pautas. Mas eu queria lembrar de uma coisa... Para concluir. É, para concluir. O Davi já avisou aqui que o nosso tempo acabou. Eu queria lembrar de uma coisa muito importante que a Isabel fez referência várias vezes e, para não dizer que eu não falei das flores, e ela rememorou, ela recuperou essa conferência internacional que a gente fez em parceria, foi da Fundação, mas a Secretaria Internacional e o Comitê em Defesa da Democracia e pelo Lula Livre também apoiou. Essa conferência internacional que foi realizada 10 e 11 de dezembro, todas as exposições estão na página da Fundação Perseu Abramo. Então, vieram líderes de Portugal, Espanha, Grécia, América Latina, vários países, e que toda essa discussão lá foi, né, Isabel, muito, muito bem, foi uma reflexão muito aprofundada. Então, para terminar, eu queria dizer para quem está nos assistindo, para ir lá na página da Fundação Perseu Abramo e assistir essas exposições e o próprio debate que foi feito lá. Foi muito rico. e todas essas questões foram abordadas lá. Então, com essa dica importantíssima da Mônica, vão lá à página da Fundação Perseu Abramo para ver esses debates, essas conferências e tal, que, de fato, são muito legais. Eu quero, com isso, terminar o nosso programa de hoje, infelizmente, né, porque a conversa estava boa, agradecendo a Mônica, agradecendo a Isabel e agradecendo a você, claro, que nos acompanhou até aqui. O Melhor e Mais Justo volta na próxima quinta-feira na TVT ou, a qualquer momento, pela internet. Forte abraço.